Eu tô cansada de lavar roupa na mão, eu vou falar agora com meu marido. Amor, eu não aguento mais lavar roupa na mão, você tem que dar um jeito de comprar pelo menos um tanquinho pra eu poder lavar nossas roupas. Quer dizer que você vem me atrapalhar aqui no meu jogo, pra falar essas besteiras? Antigamente as mulheres lavavam roupa era no rio, pega uma trouxa, bota na cabeça e vai lavar no rio. Mas eu não aguento lavar roupa em rio, minhas costas, dói muito. É coisa de mulher preguiçosa, que não quer fazer nada. Vá agora lavar minhas roupas na mão, que eu vou já sair. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, tá aqui suas roupas, agora quem vai lavar é você na mão, porque eu não sou sua empregada, eu não tenho a obrigação de lavar roupa sua, já que você não quer me ajudar comprando um tanquinho. Você quer um escravo, procure outra mulher, porque hoje, meu filho, nós somos independentes e não precisamos passar por isso. E aí pessoal, quem é que tá certo? Eu ou ele? Deixa aí nos comentários.